Só quem sabe essa que vai cantar Gê na bohemida e mantém pressura Pois a minha cantante é fuga e consensura Sensualidade escura E nós animais errados na... Tá tudo, que canta e mais transformíssimo Como a etapa, tá tudo Que canta e mais sangro Vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo Mas vou ver a minha lenta Tá tudo, vai vencendo Mas vou ver a minha lenta Tá tudo Fica aqui, tá chato, vai vencendo E bora, bora, zá, zá Se deixar eu sair de casa Só sabe o mesmo que eu sou Descer Se se for desce que a gente sente o cara Sem beijar Ela se vai segurar Pra fazer uma loucura Sendo a bohemida e mantém boçura Pois a minha noite eu fuga com censura Sensualidade escura A minha loucura Sendo a bohemida e mantém boçura Pois a minha noite eu fuga com censura Sensualidade escura A minha loucura Sendo a bohemida e mantém bocura Faz comigo que valeu, tá, 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 tá.